Você quer transformar um botão em uma alavanca? Então você vai precisar desse sisteminha que eu vou te apresentar aqui hoje, que é o famoso, amado, aclamado T Flip Flop. E se você nunca ouviu falar sobre isso, tá na hora de você conhecer tudo sobre ele. Então já deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal pra fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock do YouTube. Mas pra você que nunca ouviu falar, a T Flip Flop é um sistema que transforma o botão em uma alavanca. Porque se eu apertar esse botão aqui, vai ativar rapidamente a nossa lâmpada, mas ela vai apagar porque o sinal de redstone vai ser enviado e depois ele para. Mas se eu ativar essa alavanca aqui, vai continuar ali com a nossa lâmpada carregada, porque o sinal vai ficar constante. Então o Flip Flop basicamente é uma engenhoca que vai transformar esse sinal pra que a energia fique constante, igual a da alavanca, como vocês podem ver aqui. Se eu desativar a alavanca, vai desativar a minha lâmpada. E se eu apertar esse botão, vai desativar a minha lâmpada. E se eu apertar, vai ativar. Se eu ligar, a alavanca vai ficar ali com a minha lâmpada acesa. Então vamos passar por todos os cinco modelos que eu trouxe aqui pra vocês. Todos eles funcionam perfeitamente no Minecraft Bedrock. E pode ficar tranquilo que no segundo momento eu vou ensinar passo a passo como você pode fazê-los, tá? São muito simples e práticos. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dio. Fique sabendo sobre todas as ferramentas, como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis do nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição, então corra e entra lá. Este primeiro modelo é conhecido como OG Tip Flop, tá? Que é o nome do criador, beleza? Então, basicamente, aqui a gente tem três liberadores, um funil, um comparador, um bloco e a lâmpada de redstone. Aqui dentro desse liberador tem o bloco de terra. Quando eu aperto esse botão, esse bloco de terra, ele vai ser jogado pra esse liberador, que vai jogar no funil e vai cair neste liberador de cá. Basicamente porque quando eu energizo esse liberador, vai energizar esse e esse aqui também. Então, isso vai fazer com que o sistema funcione perfeitamente. Como o bloco de terra, ele veio parar aqui nesse liberador, a gente tem um comparador de redstone nele, vai ativar aqui a nossa lâmpada de redstone. Quando eu aperto aqui novamente, o nosso bloco de terra vem parar neste liberador aqui, ó. Então, ó, a nossa lâmpada vai ficar desligada. O nosso segundo T-Flip-Flop é conhecido como Silent T-Flip-Flop. Duas tochas de redstone, aqui a gente tem funis, nesse funil tem um bloco de terra também. Quando eu apertar aquele botão ali, ó, o nosso bloco de terra vai vir pra esse funil aqui de trás. Aqui a gente tem um comparador que vai jogar essa energia pra frente. Quando eu apertar esse botão, o bloco de terra vai vir aqui pro nosso primeiro funil. Como ele tá bloqueado aqui por essa tocha, a nossa lâmpada de redstone aqui vai ficar desativada, ó. Se eu apertar novamente, o bloco de terra vai vir pra cá. Já esse modelo aqui é o T-Flip-Flop com dois liberadores. Ele é um pouco mais simples do que os outros modelos que eu te mostrei, mas todos funcionam, então vai depender aí do que você gostar mais. Basicamente, aqui a gente tem um liberador com um bloco de terra e quando eu aperto esse botão aqui, ó, ele vai ser jogado pra cá, por esse liberador aqui de cima, que vai ativar essa lâmpada. Quando eu aperto esse botão aqui, ele vai jogar esse bloco de terra pra frente, vai cair nesse funil e o bloco de terra vai voltar pra este liberador aqui. Às vezes esse é um modelo mais simples e mais compacto que a gente viu até agora. Continuando, aqui a gente tem um outro modelo que também é bem simples e bem prático. Talvez um dos mais chatinhos de se fazer, mas também funcional, tá? Aqui quando a gente aperta esse botão, ó, vem o nosso bloco de terra aqui pra esse funil que tá sendo bloqueado por essa redstone aqui, mas quando eu aperto esse botão, o nosso bloco de terra volta aqui pro nosso liberador, então desativa a nossa lâmpada. E por último, a gente tem um modelo um pouco não convencional com barco e água, mas é um modelo que funciona, cara, funciona até muito bem na verdade. Basicamente, quando eu aperto nesse botão aqui, vai retirar a água e esse barco vai ativar aqui, ó, essa placa que vai mandar energia para a nossa lâmpada. Quando eu aperto aqui novamente, esse barco vai subir e aí não vai mais ativar as nossas placas. Vamos começar com o tutorial desse modelo aqui, o T Flip Flop OG. Você vai precisar desses itens aqui, então vamos pegá-los, porque ele é bem simples de fazer. E aqui você tem que tomar bastante cuidado com uma coisa, tá? Dependendo da forma como você fazê-lo, ele não vai funcionar, então tem que ser exatamente da forma como eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão colocar um liberador mirado pra cima, um liberador mirado pra frente e outro liberador mirado neste aqui, tá? Aqui a gente vai colocar o funil mirado pra baixo e o seu botão, ele tem que ficar aqui. Ou a sua headstone, ela tem que vir aqui, tá? Às vezes você vai utilizar isso no meio de um outro sistema, ele tem que estar pra cá. E vamos colocar o comparador pra cá e o bloco para esse lado de cá. Pra você transformar um botão em uma alavanca, o sinal de input vem pra esse liberador aqui, onde você vai colocar o bloco de terra, e o output tem que ser sempre desse liberador aqui, ó. Então vou apertar esse botão, funcionou. Vou apertar esse botão de novo, funcionou perfeitamente. Agora vamos pro tutorial do Silent Flip Flop. Nós vamos precisar desses itens aqui. A gente vai colocar um bloco de apoio, um bloco aqui, vamos colocar um botão, uma tocha, um bloco, opa, e uma tocha. Aqui a gente vai colocar um bloco, vamos colocar dois funis, quebrar este, colocar assim. Aqui a gente vai colocar pó de headstone, e vamos colocar um bloco de terra, comparador, concreto, e por último, lâmpada de headstone. Apertou esse botão, funcionou ali, apertou esse botão, apagou nossa lâmpada. O próximo modelo é o liberador duplo. E pra fazer ele a gente vai precisar desses itens aqui. Vamos pegar o nosso bloco de concreto, colocar dois blocos assim, um aqui, maravilha. Repetidor aqui, botão, um liberador mirado pra cima, outro liberador mirado pra trás. O funil, aqui em cima a gente vai colocar um comparador, e na frente desse comparador, uma lâmpada de headstone. Vamos colocar um bloco de terra, apertou o botão, vai ativar a nossa lâmpada. Apertou o botão novamente, vai desativar a nossa lâmpada. Agora, bora ensinar esse modelo um pouquinho mais complexo, mas que pode ser útil pra você. Você vai precisar desses itens aqui, vamos colocar um botão, liberador, um funil, aqui a gente vai colocar uma tocha, um repetidor, um concreto, uma tocha e uma headstone. Vamos colocar a terra, um comparador, um bloco e uma lâmpada. Nosso botão vai aqui, ah, e por último a gente tem que colocar no nível 4. Agora quando eu apertar, vai desativar, quando eu apertar novamente, vai ativar. E o último modelo, que é o modelo mais bizarro, estranho e funcional que a gente tem no vídeo de hoje, é o modelo do T-Flip Flop de barco. E você vai precisar desses itens aqui. Então vamos colocar um ejetor, balde de água, placa, 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 aqui atrás um botão, vamos colocar um bloco, bem aqui no meio a gente vai colocar o nosso barco, podemos quebrar, beleza? Headstone, um bloco e concreto. Pronto, ativei, vai flutuar o barco, vai desativar, ativei, pronto, o barco vai cair e vai ativar ali a nossa lâmpada de headstone. Cara, pra ser sincero, esse aqui é o modelo mais simples e mais barato, né? Então talvez ele é o melhor pra ser feito. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Agora você já sabe como transformar um botão em uma alavanca no Minecraft Bedrock. Não se esqueça de deixar o seu like, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri